E aí meus amigos, vocês estão, vocês estão bons, vocês estão incríveis, vocês estão tudo maravilhoso Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal família E hoje nós estamos aqui na cidade de Boituva, como vocês bem conhecem, essa paisagem aqui, correto Carolina? Corretíssimo Então, estamos aqui passando quantos dias nós estamos aqui? Cinco Cinco dias e nós vamos embora daqui a pouco, certo? Certo, porque hoje é o quinto dia Hoje é o quinto dia porque nós vamos embora daqui a pouco Então, o que está acontecendo? Como o meu sogro e minha sogra tem essa casa aqui, a gente está faz uns dias já meio que suspeitando de alguma coisa, certo? Certo E é um mistério, certo? Certo Porque assim, aqui do lado da casa deles tem muitos cachorros, certo? Certo Muitos cachorros que latem muito, só que a gente não vê movimentação de pessoas Então, eu suspeito que os cachorros moram sozinhos, certo? Certo Então, os cachorros já cresceram na vida, já estão trabalhando e estão morando sozinhos, certo? Eu acho que eles fazem faculdade já É, os cachorros fazem assim E eu acho que, tipo assim, o cara deve vir final de semana e alguém cuida dos cachorros, eu acho Mas hoje é final de semana? Hoje é final de semana, então ele não veio Então ele veio dia de semana e alguém cuida dos cachorros Mas a gente estava aqui durante a semana e não viu Só que os cachorros, pelo que a gente vê no portão, eles são muito gordos, certo? É, isso é verdade Não, eu acho que alguém cuida deles, eu acho que ele contratou alguém para cuidar deles Só que a gente não tem muito acesso pela frente da casa, certo? Certo E hoje nós vamos fazer uma invasão aérea Invasão aérea? Uma invasão aérea nessa casa do vizinho Porque eu tenho muita curiosidade para saber Porque tem muito cachorro, quando a gente passa ali, a gente vê um Bernaysse, a gente vê um Spitz A gente vê um monte de cachorro Só que a gente nunca sabe que os cachorros nunca estão juntos Sempre está um aqui, outro ali, outro ali Pela frente da casa, não dá para saber muito Então nós vamos invadir por cima dessa casa O que você acha disso? Eu acho legal, porque olhar pelo muro também não dá Não dá, porque, mano, aqui tem a casa, mostra lá A gente já tentou Já tentamos, aqui tem uma casa construída A gente já pegou escada Exatamente, ó, aqui tem uma casa construída até o fim Aí aqui dá para ver, mas aqui a mesma visão do portão lá da frente Então não adianta muito, porque a gente consegue ver da frente, consegue ver do muro, consegue ver a mesma coisa, correto? Correto Então hoje nós vamos fazer uma invasão aérea nessa casa Para ver quantos cachorros tem e para ver a condição desses animais Combinado? Combinado Então vamos montar a nossa aeronave Que é o dronezinho, né? Que chama Rony, né? Então vamos montar essa aeronave Pega o Rony Pega o Rony Vamos montar essa aeronave Vamos levantar voo E vocês acompanham tudo, beleza? Então deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E vamos rumo a 150 mil inscritos de uma vez Vamos embora Bom, família Tudo preparado aqui? Ronyzão preparado Vamos levantar voo com o bicho E logo, logo vocês já vão ficar com a imagem aérea da situação, certo? Então vamos aqui só esperar Pegar o sinal bonitinho Já está com o sinal Cagou na cabeça Decolagem permitida Vamos fazer funcionar o bicho velho Olha lá Funcionou já o bicho velho Meio frouxo Já vamos voar logo Para não ter problema Bom, família Tudo certo Tudo sincronizado Agora vocês já estão com a imagem do brabo Do brabo velho E vamos subir Cuidado viu Você viu que os cachorros Cuidado dos cachorros pegar Vai pegar Aruna Vai pegar Vai Vou brincar com ela Sentadinho, tranquilo Aruna, vai pegar Olha lá Aruna Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Vamos lá Vamos para a nossa missão Que é para eles que a gente começou esse negócio Beleza? Então vamos nessa Vocês já estão vendo a imagem aérea aí E a casa é a do lado já Entendeu? Vamos passar as árvores E vamos ver Família Olha lá Vamos lá Olha Meu Deus Já passou a árvore Amor, cuidado Está muito perto da árvore Olha amor Já flagrei Já umas bicicletas ali no canto Sério? Já tem umas bikes ali no canto Cuidado Olha amor Tem umas bikes no canto Tem muitas casinhas de bonecas Sério? Eu sempre quis Olha lá A casa de boneca lá Vamos ali na sombra Vamos ali na sombra Para a gente poder ver Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí Amor Já estão nas bicicletas Casinha de boneca Agora dá para ver Agora dá para ver tudo Estou louco Eu sempre quis uma casinha dessa Sério E cadê os cachorros? Então é aí que está Não sei Vamos ver se a gente vai achar os bichos velhos Vamos rodar aqui Olha lá Já começou a escutar o ativo Olha lá Já que tem um negócio escrito chacra Não sei o que Olha amor O tamanho do terreno deles Caramba Olha Olha lá Está gostando? Olha Olha lá Olha que legal Vamos subir um pouquinho mais Amor Eles são milionários Olha lá A ridícula lá atrás Muito bonita Fica legal assim Olha o negócio de pendurar ali Tem piscina Tem uma baita de uma piscina Só que não estou vendo cachorro nenhum Cadê os cachorros amor? Cadê os cachorros? Mas ele latiu Tem que achar o cachorro Olha a piscinona Olha a piscinona Olha Olha amor Tem uma casa gigante lá atrás Olha que legal Achei bonito Olha dá pra morar tranquilamente Eu gostei das casinhas de boneca Gostou das casinhas de boneca? Olha amor Está conseguindo ver? Estou Olha só amor Está conseguindo ver tudo? Estou amor Muito bom Vamos mais pra cima um pouco Pra não ter risco Olha tem a casa atrás Agora vamos fazer o tour voltando Mas cadê os cachorros? Então a gente tem que achar os cachorros né Vamos ver Vamos ver se a gente vai achar agora Olha Não tem cachorro nenhum? Ah Será que os latidos não são dali? Não é possível amor Ué amor Acabou de latir o cachorro? Acabou de latir Vamos ver se é aqui Eles estão presos? Espera aí Vamos ver família Será que eles estão presos? Vamos descer um pouquinho pra ver o drone Sem perder né Pelo amor de Deus Amor não desce muito não Ali é a casa do seu pai Vamos ver Nossa mas a casa é muito grande viu Vamos voltar um pouquinho pra trás aqui Cuidado que ali tem fio ó Talvez os cachorros estão embaixo da Da cobertura Ali achei os cachorros Achei Estão deitados Estão deitados Oxe nem levantaram Vamos descer um pouquinho o drone Nem levantaram pra ver o drone? Vamos ver se eles vão vir correndo Olha lá os cachorros Tem dois aqui deitados Olha ali Tem dois deitados Amor tem dois cachorros deitados Mas só deitados? Só deitados por enquanto Olha tem dois Tem dois Tem três Achei o terceiro Cadê? Não tô vendo Aqui ó Aqui ó Você não vai conseguir ver Mas olha lá Por que eles não estão É Fragaram Aê vira 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 Fragaram o drone Vira Vamos ver se a gente acha eles agora Vamos ver família Meu Deus Cadê? Eu tô arriscando o meu drone aqui Cuidado amor Olha lá Olha lá Ele já fragou Olha eles ali Eles estão procurando na frente Ele fragou Vamos ver se eles vão vir no drone Quantos metros eu tô? Eu tô a 30 Não Não é 30 metros não Não sei quantos metros eu tô De altura Ah não sei ver Ai meu Deus Tem quantos aí? Tem dois por enquanto Dois cachorros? Dois Eu tô nervoso Olha lá Ele tá olhando pro drone Olha lá Vamos ver se ele vai Eu vou descer um pouquinho mais Eles estão olhando pro drone Eles estão olhando muito pra cima Vamos vir mais perto deles É que o vento tá foda também Cuidado Cadê os cachorros? Família Vamos ver se a gente acha Pelo jeito Mas tá tudo bem Porque eles ficam sozinhos Mas estão soltão né Correndo Estão correndo Tem uns ossos jogados no chão Acho que eles comem os ossos Um brinquedo Cadê? Tem um grandão Um Bernese ó Caramba Cadê? Chácara Chácara Belagui Chácara Belagui O que é Belagui? Não sabe? Vamos lá então Amor Tá muito legal isso aqui Mas não dá pra saber É só dois Achei que era mais Pelo barulho Não Tem o grande Tem três eu vi Mas eu pensava Que tinha mais ainda Que três Olha o muro Tudo marcado De pata Aqueles coisas O vento tá foda No drone O drone tá louco Então vamos lá Sumiu o cachorro Não tem como Vamos jogar uns brinquedos Pra eles? Não tem como Não tem nem a Aruna Nem brinquedo Ah é verdade Vamos jogar umas ração Olha ali ó Dá pra ver eles deitados Dá pra ver a reação deles Jogar ração Jogar ração Olha lá O Bernese tá se deitado Lá na varanda Não tá nem aí pro drone Cagou Cagou pro drone Será que nós desce mais ele? Eu acho que não Tá com medo? Eu tô né Vamos ver Desce só mais um pouquinho Olha a família Mano eles tem muita coisa Eles são ricos Olha lá Olha os cachorrinhos Deitadinhos Ah que bonitinho Conseguiu ver? Vamos entrar lá Levar a Aruna Terminamos aqui a nossa missão Missão Não foi suicida né? Não Nem possível Nem possível Que missão foi essa? Missão mais fácil do mundo Família Mas o que aconteceu? Descobrimos que temos ali Um espaço muito grande Para animais grandes Soltos Eles estão todos soltos Então tá tudo certo né amor? Eles tem casa também né? Eles tem casa Eles tá tudo bonitinho Eles só ficam sozinhos Mas o resto Eu acho que deve ter vingente Para cuidar deles né? Sim Porque tipo Não tem como eles Sobreviver sem comida Por exemplo Não Então eles provavelmente Tem gente que cuida deles aí Eu venho até todo dia Nunca vi ninguém Você viu alguém? Não Mas deve vir Porque eu olhei Deu para ver pela imagem É que o celular é meio ruim Depois eu vou ver na edição Mas pela imagem Os potes Tá tudo cheio de comida De água Entendeu? Nada de muita burocracia Entendeu? Família Tudo certo Os cachorros Tá tudo beleza Tudo gordo né? Tudo gordo Eles estão felizes Não quiseram nem saber do drone Ah foda-se É foda-se Voa aí Não tô nem aí para você E é isso aí Então família Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Para quem assistiu até aqui Se você gosta de vídeo Com o drone invadindo os lugares E etc Mano Manda um salvão aí Entendeu? Deixa o seu comentário aí Vai dando ideia aí Para o que vocês querem Que a gente invada Que a gente vai invadir Com o dronezinho né? O dronezinho tá aí Para trabalhar né Carolina? Tem muito lugar Para invadir aqui Tem muito lugar Para invadir O dronezinho tá aí Fechadinho Já guardadinho Para nós Guardar ele né? Então é isso família Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal Até o próximo vídeo Um beijo no coração de vocês E tchau né? Fui E tchau